E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spag, esse vídeo de hoje vai ser que mais vídeo de golfe com amigos. Dessa vez vamos jogar aqui um desafio, esses 30 segundos, vocês vão entender. Vocês vão descobrir que desafio é esse de acordo com o vídeo, beleza galera? Estou aqui jogando com o Zéu, o Augusto, a Guilherme, o Foguinho e o Diogo Félix. O canal de todo mundo tá aqui embaixo na descrição, passem lá que vocês vão gostar demais. E quando estiver começando aqui a partida, a gente volta, é nóis. E essa musiquinha aí, ó. Vamos lá, galera. Salve, vamos, salve, vamos. Ai droga, já me ferrei. Corre, só corre. Não, não bate ninguém em mim, não. Ah, bateu em mim, mano. Vamos lá. Vamos lá, hein. Sai, Foguinho, joga aí que você liberou caminho pra mim. Sai, Foguinho, na frente. Aê, fui, acertei, acertei. Nossa, o Sparks eu te ajudei, tá ligado? Sei lá, eu sei que vocês têm 10 segundos. Pô, moleque. Tem que ir mais fraco. Ai, me empurraram. Vai, gente. Foi mal, foi mal. O Diogro Fênix. Diogro? Fênix. Diogro, sai fora. Quase me tiraram. Ah, que se me tiraram, mano. Vai, vai. Ah, mano, tô nem nesse buraco não, eu vou direto. Me tiraram do buraco, mano. Me tiraram do buraco. Pô, Diogo, tô da hora, não. Tabela aqui. Não. Uh, subi. Ah, eu fiz cagada aqui. Ai, foi de primeira, meu Deus. Ô, louco, bicho. A mina é muito boa. Sai, Diogo. Ah, vai dar tempo. Deu tempo, eu tô sério. Não, eu tô sério. Ah, não. Deu tempo, lá que cagamos. Cara, vai ser mal correr isso aqui, mano. Desespero total. Tá na frente daqui, mano. Ah, mano. Augusto. Ah, Augusto. Eu ajudei o Augusto ainda. Ai, moleque. Quase. Não. Eu não consigo. Galera, vai dar merda aí. Joga, joga. Joga, quem que tá primeiro? Eu fui, eu vou. Vai, corre, 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 corre. Corre, corre, meu Deus. Consegui. Boa, consegui. Ó, Diogo lá atrás, paradão. Caraca, a Guiama conseguiu, velho. A Guiama, tira o carvalho da boca, Guiama. Ô, me jogaram pra fora. Quem que foi o otário? Mano, me jogaram pra fora, velho. Caraca, foguinho. Foguinho. Você não era assim, não. Eu treinei, mano. Eu treinei. Ô, foguinho, mó traçoeira, mano. Ele me jogou pra fora do negócio. Eu sempre em última. Ah, mano. O time de quem tomou a DC. Tive nem força agora. Que otário, que sou. Mano. Mano, eu tirei o Augusto. Ô, para de empurrar, velho. Como assim? Vocês estão... Comprou... Ah! É, não vai dar não, hein. Mano, a bolinha não tá indo, velho. Aí, minha última chance agora. Agora, para. Bocu no pico. Ih, seis segundos. Caraca. Eu acho que... Ah, não. Tomei. Aí. Tomei NC. 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 Caraca, 27, mano. Não. Aqui eu vou direto. Aqui eu vou direto. Aqui eu vou direto. Ah, não foi o Holy One. Bate em mim, alguém. Adeus, Diogo Fênix. Oh, sacanagem, sacanagem. Não. Nossa, desse aqui, mano. Que azar, velho. Tá bom, acertei. Para a bolinha. Vai ser... Vai, hein. Vai, Bate no Zé, alguém. Vai, Bate no Zé. Vai, Bate no Zé. Do, 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 do. Ah, não. É bolinha rodada. Ah, tinha que rodar mais, velho. Nossa, nossa, nossa. É foguinho, é foguinho, é foguinho, é foguinho, é foguinho. Deu tempo? Caraca, que cagão, velho. É muito cagão, velho. Que jogada, moleque. Ih, isso, isso. Eita, aqui eu fui. Nossa, ah, eu joguei para fora de novo, velho. Tô aqui de metrado, hein. Ah, não. Não, velho. Ah, não, mano. Não vai dar tempo, cara. Não vai. Corre, 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 corre. Vamos, freia, freia a bolinha. Sai, foguinho, sai da frente, foguinho. Faz o... Senta aí. Boa. Eu vou cair, eu vou cair. Ah, não, eu vou cair. Boa, Gui, mano. Assuma o posto de última de novo aí. Ah, mano. Tô em terceiro. Eu tô em terceiro. Ué, eu falei. Ô, Augusto, velho. Ué, acabou? Eita, gente. Empurraram. Sai. Caraca. Ai, cara, que truxa. Que truxa. Vai se ferrar, cara. Foi sem querer. Vale em fio, vale em fio. Foi sem querer, velho. Você vem fazendo a bola, né? Eu fiz. Era engivirada. 28? Pô, Zé, eu já fiz o mais 27, dá um desconto aí. Caralho. Eu tô com 70 já. Nossa, a diferença, mano. Eu tô com 20. Ah, não, 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 não. Ai, não tem. Me empurra pro lado. Ó o foguinho. Foguinho, lazarento. Ó, ó, ó. Ó o foguinho. Para, bolinho. Ah, não, velho. Ah, mandou moleque. Vai dar tempo, boa, 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 boa. Ah, doadinho, Augusto. Não foi dessa vez. Ah, não. Ai, ai. Eu ia tirar o Diogo dali. Beleza. Ah, o Zé conseguiu também. Aqui, mano. Adeus, que bom. Ah, mano, que raiva. Adeus, que bom. Bom, eu tô com tempo demais, pô. É muito aflição. Eita, que isso, Zé? Valeu, Augusto. Valeu, Augusto. Um abraço. Tamo junto, Augusto. Ah. Sai, antes que alguém me bata. Beleza, bug. Bug. Aê. Moleque. A Gima já bateu a casa do Zen. Pode virar em uma rodada, né? Não. Que isso, eu voltei como? Como assim? Como assim? Não entendi. Voltei também. Eu também voltei, como assim? Todo mundo volta. Peraí. Não entendi. Como assim? Voltei, que sentido nesse aqui? Isso. Eu ia com o Correio. Aí, mano. Ah, mano. Não, voltei no começo, Jair. Nossa Senhora. Uhul, fiz um par. Ah, o Augusto tá aceitando tudo, Augusto. Já o Augusto de zoando também. O Augusto tá treinado. Ah, mano, perdi. Ih, Guima. Ih, Guima. Eita. Mano, que aflição. O Augusto treinou todos os pagos. Sim, mano. Uma safada, hein? Ah, esse Augusto... Ah, Diogo. Ah, eu te paguei e me tirou, mano. Ah, peraí. Ah, fui eu. Foi mal. Você vai, gente? Eu também não ia. Tá, mó filha indiana ali. Olha o timinho dos tem ali. Ah, errei. Nossa, eu errei muito. Quase, eu não consigo. Quase, eu não consigo. Caralho. Caralho, eu creio de mim. Aqui, ó. Ah, não, mano. Bora, mano. Deixa eu jogar o último jogador. Boa. Ah! Corre, Augusto. Aí. Alba, atroz. Três, onze. Aí, ó. Dez. Igor. Vai ter que ser... Ui, quase que a Gui me tirou, velho. Não, Gui, mano. Tirava os pagos. Não, não, não. Que cagão, velho. Não, mas agora é... Caraca, Gui, mano. A Gui, mano, é 160, sei lá. Ficou fino aqui, mano. E aí, Zé? Meu Deus. Boa, boa, boa. Nós três conseguimos subir. E aí, Foguinho? Ah, não. E aí, moleque? Não. Eu vou cair no buraco. Ah, me ferrei. Algo chega, né? Vai, vai. Ah, mano, eu sou muito burro. Olha o que eu tô fazendo, velho. Que isso? Vai, sobe. Corre, corre, corre. Sofreio, freio, freio. Sai, Foguinho. Sai, Foguinho. Acertei. Ah, mentira, velho. Eu acertei. Mano, eu acertei e deu out of time ali, mano. Que caô. Eu também me implenei, Foguinho. Eita, noite. Caralho, eu voltei. Como assim? Eu vou jogar sério, eu vou jogar sério. Sem brincadeira. Ah, Zé, me ajudou, Zé. Ah, não. Ah, não. Isso, me joga pro lado. Boa. Sai, Zé. Não, chega, não. Eu tirei o céu. Eu voltou. Acaba o tempo. Ah, mentira, velho. Ah, quando eu ia... Ah, tô com medo. Agora vai ser difícil. Olha pra cada guima, velho. Ô, Foguinho. Eu sei que é difícil pra você, mas vocês vão levar pro caminho também, não. Ah, o Augusto acerta tudo, velho. Pô, para, Augusto. Aê, boa. Caraca. Mano. Melhor tentar parar no meio, velho. É, né? Mano. A guima acertou agora? Ô, louco, hein, guima. Em duas tacadas só, velho. Que isso, hein? É, o Foguinho trabalhou o Diogo. Último buraco, hein, já não tem como amassar mais. Fiquei nervoso, fiquei nervoso. Nervouser? Aê, moleque, tu aí, né? Eu acho que tem que ir devagar. O Augusto, ele tá treinado, viado. Ah, não. Que burrice. Ah, a bola me fuga. Pô, tá abugado. Sobe, 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 sobe. Eita, eita, eita. Uh! Ah, porque já joguei, né, Zé? Boa, Diogo. Aqui não vai dar... Olha. Já era Augusto. Uh! Eu tô apanhando aqui dos palcos. Ah, já era? Boa. Conseguimos fazer o Augusto. Ah, mas não deu pra passar. Caraca, mano. Ah, mano. Isso foi... Sim. Parabéns. Olha a Gui, mano. Olha a Gui, mano. A Gui tá mó mega cena ali, ó. Caraca, hein. Assim. É o sexto. Obrigado.